Noticiário Regional das 9h30 com António Macedo Ferreira. Muita expectativa na Venezuela. A oposição anunciou uma grande manifestação de protesto no mesmo dia em que o governo de Nicolás Maduro promete uma marcha histórica para assinalar os 207 anos da Revolução de 1810 que levou à independência do país. A intenção dos opositores do Presidente Nicolás Maduro é realizar a mãe de todas as marchas em todos os 24 estados do país. Os protestos são contra a alegada ruptura constitucional e contra duas sentenças em que o Supremo Tribunal de Justiça limita a imunidade parlamentar e assume as funções do Parlamento onde a oposição detém a maioria. Antecipando o protesto dos opositores o Presidente ordenou entretanto às Forças Armadas Bolivarianas que se dispersem por todo o país e anunciou que aprovou um plano para aumentar para 500 mil os membros da milícia bolivariana que armados estão a ser enviados em defesa da moral, da honra, do compromisso com a pátria. Le há aprovado ao Ministro da Defensa, General em Jefe, os planos para expandir a milícia nacional bolivariana durante este ano a 500 mil milicianos e milicianas com todos os seus equipos e garantizar a través da Força Armada Nacional Bolivariana um fusil para cada miliciano um fusil para cada miliciano está aprovado o recurso. O anúncio do Presidente da Venezuela feito na véspera de um protesto convocado pela oposição que vai ocorrer hoje, quarta-feira, dia 19 de abril. Ora, perante este cenário que está a preocupar a comunidade internacional, o Gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos advertiu já ao governo de Nicolás Maduro que a entrega de armas a civis só vai aumentar ainda mais a tensão e o conflito. 11 países da América Latina pediram, entretanto, também à Venezuela que garanta o direito a manifestações pacíficas. Estas manifestações marcadas para hoje vão ocorrer nos 24 estados que fazem parte da Venezuela. Num comício que encheu o pavilhão do Madeira Tecnopolo, o líder do PSD e Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou que a atual Câmara Municipal do Funchal só oferece à população conversa fiada e nada fez em termos de serviço público. Na apresentação de Rubina Leal como candidata social-democrata à Câmara do Funchal, Miguel Albuquerque não poupou críticas à atuação do Executivo Camarário liderado pela Coligação Mudança. A verdade é que esta Câmara não é investido nem na reabilitação social, não é investido em novos avalamentos nem na reabilitação dos existentes, não é investido nos novos centros sociais, não é investido em segmentos básicos, não é investido em treinamentos que eles estavam, não é investido na reabilitação do nosso patrimônio, não é investido na generalização do nosso comércio, nem investido na economia da cidade, não investido nos transportes públicos, não no rosto de acionamento, nada fez para apoiar os mais necessitados, nem nas zonas altas, nem nas zonas baixas. Ao fim de três anos de maio, o que esta Câmara tem para oferecer é conversa de viagem, e o maluco total ao serviço dos ronchalentes. Miguel Albuquerque falava num jantar comício de apoio à candidata social-democrata à Câmara do Funchal, Rubina Leal, que juntou ontem à noite várias centenas de militantes e apoiantes nas instalações do Madeira Tecnopolo. Miguel Albuquerque classificou Rubina Leal, ex-verigadora da Câmara do Funchal e atual secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, como uma mulher trabalhadora e com provas dadas no serviço público, assegurando que cumpra os objetivos, não falha aos compromissos e está ao serviço da comunidade há muitos anos. Já a candidata do PSD disse que o Funchal passou de uma cidade reconhecida nacional e internacionalmente para uma cidade estagnada e, por isso, pediu Rubina Leal o apoio para dar outra vida ao Conselho. O que eu vos peço é que, em cada freguesia, em cada porta-a-porta, em cada rua, vamos pensar passando a mensagem. Porque nós somos leais ao Funchal, porque nós queremos obter a Câmara Municipal do Funchal, porque nós queremos uma cidade que é valida. Conto convosco nesta caminhada e neste desafio. Não podemos continuar numa cidade com um arasmo, não podemos continuar numa cidade em dificuldades que assim lembram-se do que era o Funchal. Tentem-se recordar das referências que eram. Os prêmios nós ganhávamos a nível nacional e a nível internacional. O desenvolvimento que se teve. Hoje, aquilo que nós temos, não lê nada disso. O apelo de Rubina Leal, a candidata do PSD, à Câmara do Funchal, nas eleições de 1 de outubro. Também, Rui Barreto lançou críticas a Palcafofo. O candidato do CDS-PP à Câmara acusa o atual autarca de sacrificar os munícipes em prol da ambição política pessoal. Em causa está uma entrevista de Palcafofo à Cicnotícias, onde o autarca admite ser candidato a presidente do governo em 2019. Ora, perante estas críticas, ou perante estas declarações de Palcafofo, Rui Barreto, o candidato do CDS, diz que não há condições para os eleitores continuarem a confiar no autarca do Funchal. O Palcafofo, que se diz comprometido com o Funchal, é o mesmo que, durante o seu mandato, se miscuiu em temas que não são autárquicos, nem são referentes às competências da autarquia, prejudicando assim os munícipes, sacrificando-os em prol da sua ambição política desmedida? O Funchal e os funchalenses necessitam de um presidente de Câmara que realmente o queira ser, que se comprometa para quatro anos, que ponha a cidade e os cidadãos do Funchal à frente das suas ambições políticas e dos jogos políticos que sustentam essas ambições. O tom crítico de Rui Barreto, o candidato do CDS-PP à Câmara do Funchal, acusa Paulo Cafofo, o atual presidente, que é também recandidato, a mais um mandato, de falhar o compromisso com a cidade pelo facto de já manifestar interesse numa eventual candidatura à quinta-feira em 2019. E as eleições autárquicas marcaram o início dos trabalhos. Desta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira, ouviram-se críticas da bancada do PSD dirigidas ao primeiro-ministro António Costa, que, recentemente, apoiou publicamente a recandidatura de Paulo Cafofo à Câmara do Funchal. Isabel Freitas Vieira. Ainda recente visita do primeiro-ministro à Madeira, Jaime Filipe Ramos, o líder do grupo parlamentar do PSD, criticou o oportunismo político de António Costa, a quem acusa de usar dinheiro do Estado para a promoção da candidatura de Paulo Cafofo à Câmara Municipal do Funchal. Tivemos simplesmente uma visita de um primeiro-ministro que se deu o luxo de usar dinheiro do Estado para apenas vir promover um lado do seu partido, nem foi o seu partido, ou seja, uso de dinheiro público para a promoção de um candidato supostamente do Partido Socialista, bem como para fazer um acordo com outro partido, para fazer um acordo com outro partido, não para o interesse do Partido Socialista, mas para o interesse de alguém e, se calhar, do próprio António Costa. Também recordar que esse primeiro-ministro teve, e ainda bem que o fez, um ato com pressão, vir à Madeira, depois de ter sido oposicionista a alteração do nome do aeroporto da Madeira. E isso também é preciso recordar que esse oportunismo político do primeiro-ministro assistimos, em que veio à Madeira, tentar tirar benefícios, depois, ser contra a alteração do nome do próprio aeroporto. O primeiro-ministro à Madeira foi superpartidário, um objetivo claro, no entender do Socialdemocratas, que foi o de promover a candidatura de Paulo Cafofo à Câmara Municipal do Funchal. Ainda nesta manhã, parlamentar, Carlos Costa, do JPP, também fez uma intervenção semanal para contestar a transferência de más competências para as autarquias municipais, nomeadamente, no que se refere à transferência das competências em matéria de avaliação e reavaliação de imóveis dos serviços de finanças para os órgãos municipais, Carlos Costa, diz que as câmaras municipais não estão preparadas para esta mudança e alerta para os riscos que estas alterações acarretam pelo simples facto de ainda, há bem pouco tempo, muitas câmaras municipais estarem em recessão económica com consequências devastadoras na gestão administrativa dos municípios. ainda nesta manhã parlamentar os deputados vão também discutir um projeto de decreto legislativo que define um novo regime das comissões de inquérito parlamentar, é uma proposta que sai da comissão eventual para a reforma do sistema político. A reportagem em direto de Isabel Afetageira do Parlamento da Madeira que no início dos trabalhos desta manhã ficou essa declaração de Jaime Filipe Ramos do PSD a criticar o primeiro-ministro António Costa que ainda recentemente veio à Madeira e nessa visita aproveitou para manifestar apoio à recandidatura de Palcafofa à Câmara do Funchal. O vice-presidente Tassif alerta para o risco das companhias aéreas que operam nas rotas entre Madeira e o continente abandonarem a linha caso as alterações ou subsídio de mobilidade não assegure o pagamento atempado do diferencial das viagens por parte do Estado. A proposta de alteração ao decreto de lei que está em discussão regula a atribuição de um subsídio social de mobilidade em que os residentes pagam apenas 86 euros e os estudantes 65 euros determina que os utilizadores paguem apenas esses valores e o restante da viagem é saudado uma espécie de encontro de contas entre as companhias aéreas e o Estado. Ora, Sérgio Gonçalves da Assif diz que esta alteração é justa para os residentes mas levanta muitas dúvidas. Uma medida que introduz justiça no sistema desde que se possa perceber e neste momento não temos informação sobre isso sobre a forma como será garantido que o passageiro residente paga apenas os 86 euros portanto quem é que suportará o diferencial perante a companhia aérea e como e parece-nos também e nós já fizemos algum trabalho nessa linha mas parece-nos fundamental que nenhuma revisão deste modelo possa ser feita sem consulta ou explotação prévia às próprias companhias aéreas são os operadores no mercado e alterar condições de regulação e de operação no mercado podem determinar também o interesse pela rota a tratabilidade das próprias linhas para outros operadores e eventualmente a manutenção daqueles que atualmente operam na linha aspectos que na opinião de Sérgio Gonçalves devem ser acautelados para que não aconteça o mesmo que se passou nas Canárias cuja alteração ao modelo de apoio social à mobilidade provocou a saída de companhias aéreas das rotas internas como foi o caso da EasyJet aqui há também um exemplo da operação da EasyJet em Canárias em que por opção da companhia decidiu não operar as rotas domésticas devido ao modelo de subsídio de mobilidade que lá existe e neste sentido continuam a manter a sua posição relativamente à Madara de que no caso de terem de suportar o diferencial ou adiantar esse valor tendo essa dificuldade a tesouraria não operariam nas rotas domésticas o que naturalmente para nós e para todos os residentes é uma preocupação adicional as mesmas dúvidas têm as agências de viagens que pedem esclarecimentos sobre as eventuais mudanças no modelo de apoio social à mobilidade de residentes e estudantes nas ilhas os dirigentes da CIF Câmara de Comércio do Funchal querem ser ouvidos neste processo foi noticiário regional com António Macedo Ferreira Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri